Uma palavra para o vereador, uma doa. Só para avisar, o prefeito aqui argumenta que existe inconstitucionalidade. Ele não pode acatar esse projeto, segundo ele, pela inconstitucionalidade. Mas o vereador Ismael Padilha, se ele realmente quisesse atender o leito das atendentes, ele poderia, junto com o vereador, encaminhar um projeto de lei, iniciativa dele, reduzindo a carga horária para atender este reclamo, este pedido justo das atendentes sociais. Então aqui fica claro que é uma justificativa que eu não vejo consistência jurídica de vetar esse benefício. Mas existia outra alternativa. Manda um projeto de lei e tudo estaria resolvido. Tinha uma discussão? Com a palavra o vereador Roberto Mota. Eu gostaria, eu acho que ao invés de ele entrar na justiça, para derrubar essa decisão da Câmara hoje, que eu acredito que vai ser sua coragem das atendentes, que ele mande, dá tempo para a gente botar esse ano. Se quiser mandar, nós ficamos aí, a gente for até o dia 30 de dezembro. Nós ficamos aí, nós votamos. Porque essas justificativas aqui, que o prefeito assinou, que o Genésio fez, era um veto, isso é tudo, é conversa que há, é lá, lá, lá. Se você for pegar todos os vetos que o Genésio explica e fala, é tudo a mesma coisa. Ele usa a mesma receita de bolo para justificar quando ele quer. Então é tudo brá, brá, brá. Na verdade é o seguinte, o prefeito, então, ao invés de ele entrar na justiça, que mande para cá, se ele não quiser, porque a gente vê que o prefeito é muito, assim, personalista. Se não for ele que faz os negócios, as coisas, não, ela não vai, tem que ser eu, eu que mando. A Câmara não pode fazer nada, quem faz é a prefeitura. Então ele é muito personalista. Então, em que lance esse projeto? Nós vamos aplaudir o prefeito em pé. Então, é isso o meu pedido. Agora, dizendo a justificativa que o prefeito assinou, dizendo que se ele acatasse esse projeto, as atendentes iriam inviabilizar o município de Araucária. Ó, por isso estão importantes, hein? Então, o pai das atendentes, o pai dos funcionários de Araucária, virou padrasto, nesse momento. O pai virou padrasto. Porque dizer que vai inviabilizar o município, ora, o que vai inviabilizar o município são eles, não são as atendentes. Continua a discussão? Pela nossa, o que? Uma palavra do vereador Ismael, por exemplo. O que eles querem, que eles estão tentando fazer aí, eles estão tentando justificar ou injustificar. Não tem... É aquilo que eu falei na sessão passada, que teve a maioria das pessoas que estão aqui, que a gente esteja presente. As atendentes vão viabilizar, não vão prejudicar a administração. E eu, tendo aumento de 100% para o cara comissionado de caixão, não dá problema nenhum. Então, quer dizer, eu acho que o prefeito, ele... Eu sempre comparo o presidente, é uma elita que são esportistas, eu sempre comparo política com futebol. O que o prefeito está fazendo, está igual um time do internacional. Certo? Ele está perdido de um jeito, e está terminando o jogo e não está se achando. Já faz dois anos de mandato aí, todos nós sabemos, o que o Beto falou, se for preciso, nós ficamos aqui até dia 30 de dezembro, para ele que manda esse projeto daqui, que não vai mandar. Pode ser o procurador que está se procurando e não está se achando também. Mas, eu acho que com dois anos de administração, com aquele discurso que ele teve na eleição, mais de 70% dos funcionários públicos da setora Corte, hoje, com certeza, ele tem 70% dos funcionários contra. Então, nós vamos ver aqui, nos atendentes, pode ter certeza. Então, a gente já discutiu com as vereadoras, nós vamos derrubar o Beto, o prefeito, e tenho certeza, se o prefeito não se levou um pouquinho, um pouquinho inteligente, você é advogado, ele não vai entrar no Ministério Público, ele não vai jogar responsabilidade para frente, porque as atendentes não merecem, não merecem ser atendidas pelo prefeito dessa maneira. Então, e é bom que as vereadoras da atendente saibam, que esse projeto saiu daqui dos vereadores, numa conversa que nós tivemos com as atendentes, aí daqui da Câmara, caminhamos com o prefeito, o prefeito, o governo Pônus Roberto, e o governo Pônus Roberto, o governo Pônus Roberto, o governo Pônus Roberto, e agora nós vamos mostrar para os atendentes que nós estamos junto com vocês e novamente vamos falar o Beto do Sul.